Olá! Oi, pessoal! Eu vim aqui falar um pouco sobre a minha história de vida. Já falei sobre rearte, já falei sobre um pouco de futebol, e vim falar um pouco sobre uma coisa que está tendo no mundo inteiro, mas ninguém fala, poucas pessoas falam, poucas pessoas têm conhecimento, que é o que eu tenho, que eu sou portadora de escoliose. Em 2010, por aí, 2009, 2008, eu fui diagnosticada com escoliose, que era uma doença de genética, que você tem desde quando nasce, mas só começa a aparecer com 12 anos de idade, que é a pior fase, que é a puberdade. Olha só, você já está na puberdade, você já está passando por momentos difíceis da sua vida, que é a puberdade, e descobre que tem uma escoliose. O que é escoliose? Ela é um desvio na coluna, que ela é ou em C ou em S, que te deixa torta totalmente. E você, assim, é uma coisa que vai entortando e você nem sabe por quê. Você nem entende por que isso está acontecendo com você. O que você fez para merecer isso? O que você não fez para merecer isso? O que aconteceu? O que será? Foi quando minha mãe me levou no médico. Aí eu fiz o raio-x e foi diagnosticada com a doença. Eu estava com 25 graus de escoliose, do nada, fui para 70. É uma coisa que vai assim, ó. E é uma... Nossa, você fica desesperada, você não quer doença. Você encontra... Ah, mas você passou por preconceito? Sim. Você passa por muito preconceito na sua vida, porque as pessoas te julgam por isso. Elas te falam que você está toda torta e elas não estão nem aí para você. Elas falam que você tem que trabalhar, que você não trabalha porque você não quer. E não é falta de oportunidade não, viu, gente? Eu entreguei currículo para... Entreguei currículo, acho que para a vida inteira. Eu entreguei tanto currículo, as empresas não te contratam porque é um problema grave, que elas pensam que você não pode trabalhar, não vai dar conta. Não pode, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é muito triste. Eu já vi pessoas também, eu já tive contato com pessoas também que tiveram por isso. Então, assim, preconceito é muito que você sofre. Você não se aceita no começo, porque ninguém quer, né? Ninguém imagina que vai sair assim. A gente imagina que vai ser tudo bem. E a fase é horrível. Eu tive um problema já logo no começo, porque eu tive que usar aparelho de coluna. Aquilo lá é horrível. Aquilo lá é horrível. Eu tive aquele aparelho de coluna. Eu tive que me adaptar àquilo. Eu não tinha condições financeiras, porque escoliose e financeira é uma coisa totalmente diferente, porque você não tem condições financeiras para isso. O Estado, o governo está cagando para você. Ele está cagando. Se você tem problema, se você não tem por ele, você fica assim. E eu já tive um problema com isso já, de ter que usar aparelho. Tive que correr atrás, conseguir um aparelho de coluna. Gente do céu. Eu achei que o inferno tinha começado quando eu descobri que eu tinha escoliose. Mas o inferno começou foi quando eu comecei a usar o aparelho de coluna. Aquilo me queimava. Tinha queimaduras, eu não queria usar. Porque eu tinha que usar 24 horas por dia. Eu sofria muito. Eu sofria muito bullying na escola por conta disso. Eu sofria porque eu tinha que usar aparelho. Aquilo me queimava. Quando tinha sol, eu vivia queimada. Eu pedia para tirar, eu não queria usar aquilo. Parece estar no inferno. Parece estar no inferno e está sendo queimada. E é muito ruim. Aí eu usei por aquilo, acho que uns três anos. Depois eu voltei no médico. Descobri que não era o médico correto para mim. Olha só. Olha só como que o governo é. Esses médicos são. Eles me mandaram para um ortopedista que era uma... Era um ortopedista que era geral. Só que eu tinha que ter passado um especialista em coluna. Que era um especialista na área. Que é coluna mesmo. Que ele é especialista em coluna. Não tinham me encaminhado. Aí o médico falou assim para mim que a minha bacia tinha fechado. Porque depois de três anos que a mulher chega à menstruação. Que a mulher menstrua. A bacia dela fecha e ela não tem mais nenhum crescimento. E você consegue só fazer a correção pelo aparelho de coluna. Quando você tem o... Você está com crescimento. Em fase de crescimento. E quando você para de menstruar. Que depois de três anos você não tem mais crescimento. Se a bacia fecha e você não cresce mais. Então acabou. Aí ele me resolveu me encaminhar para um outro médico. Que o nome dele era Dr. Márcio Mies. Antes eu passava com o médico do SUS. Aí vem a segunda fase. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento. Eles disseram assim para mim. Não, mas ele atende de vez em quando pelo SUS. E eu fui encaminhada para ele. Aí chegou lá e disse que só cirurgia. Eu saí da sala desesperada. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha 15 anos e me falaram de cirurgia. Você imagina vocês tendo que operar com 15 anos de idade. Eu fiquei totalmente desesperada, gente. Eu fiquei realmente desesperada. Não sabia o que fazer. Fiquei mesmo. Aí ele me falou que ia encaminhar eu para a Unicamp. Meu Deus do céu. Eu fui para a Unicamp. Cheguei lá. Fui tratada que nem um lixo. Me desculpe se a faculdade é boa. Mas o meu tratamento não foi bom. Cheguei lá. Eu tinha atendimento 10 horas da manhã. Me atenderam 5 horas da tarde. Eles falaram que o meu caso era melhor eu ficar assim. Disse que se eu pagasse, se eu tivesse condições para pagar, me humilhou. Disse que se eu tivesse condições para pagamento, que minha cirurgia ia sair mais rápido. Disse para mim que lá não funcionava assim. Como o pessoal pensava, como disse. Foda-se, você vai ficar assim, você que se vira. Encontrei pessoas quase no mesmo grau que o meu, pessoas piores. Foi um lugar muito sofrido. É um lugar muito sofrido. Uma ala muito sofrida. Logo do lado tem a ala do pessoal que sofreu queimação. É muito triste mesmo. Eu senti uma área muito triste. Não gostei da Unicamp. A faculdade é bonita tudo, mas para estudo. Porque para ser paciente não é não. E eu tive que ir de ambulância. Porque o governo não paga para você. Não está nem aí para você. Te jogam em uma ambulância com 9 pessoas. Está se fudendo para você. Eu era do interior de São Paulo. Eu tinha que ir para Campinas. Era 4 horas e meia. E eles jogavam a gente em uma ambulância. E eu com problema de coluna. Com 100 graus de coluna. Não estava nem aí para a gente. Não estava nem aí para mim e para as outras pessoas. Aí eu voltei. Aí eu faltei no meu médico. Falei, ó. Ele disse que é para mim. Ver com você que ele vai marcar. Pois ele ficou me enrolando, gente. Três anos a Unicamp ficou me enrolando. Três anos. Três anos que ia me operar. Que não ia. Que não sei o que tem. Que ia operar. Sabe que desculpa que eles davam? Olha a desculpa safada que eles davam para me operar. Porque eu era de fora. Eles falavam que o cano estava quebrado. Eles falavam que tinham pegado o vírus. Que não podiam me atender. Olha as desculpa que dava. O meu médico, no caso, que era na época o doutor Márcio Miesse. Ele percebeu que os professores da Unicamp estavam me enrolando. Que não queriam me operar porque eu era de fora. Não estava nem aí. Sendo que a faculdade é pública e quem pagava era o governo. Ele me encaminhou para Arassatuba. Que era com o doutor Creiton Bressan. E que eu ia ter que operar de qualquer jeito. Eu cheguei lá. Ele deu o melhor atendimento comigo possível. Me tratou muito bem. Só que tinha uma dificuldade. Eu tive que pagar a consulta. Eu teria que pagar as consultas com ele. Por quê? Ele era pago. O SUS não tinha capacidade de ter um médico ao meu. A minha gravidade. E me encaminhou para um médico particular. Foda-se. Você vai se virar. E não me ajudava com nada. Nem com a passagem. Olha que governo maldito. Não me ajudava com nada. Eu me tratei até a minha cirurgia. Que depois eu posso contar. Se vocês quiserem a parte 2. Eu vou fazer uma parte 2. Eu vou contar sobre a minha cirurgia. Não dava nem o dinheiro da passagem para mim. Então depois essa filha do mamãe vem pedir voto. Vem dizer. Vai mudar o Brasil. Não. Porque na época que era até hoje. Gente. Ele não estava cagando para mim. Os governos. Secretários de saúde. Estão cagando para vocês. Estão cagando para o povo. Essa é a verdade. Foda-se. Quem está doente é eles. Porque se fosse um filho dele. Duvido que estaria esperando. Gente. Eu esperei por 10 anos. Na fila de espera. E eles não estavam nem aí para mim. Voltando a dizer. Eu passei com ele. Ele me disse. Você vai ter que operar. Me deu um papel. Eu pensei. Gente. Eu fui iludida. Eu imaginei que com esse papel. Eu ia operar em um mês. Em um ano. Não. Eu fiquei 9 anos na fila de espera. 9 anos. Na fila de espera. Porque o meu médico. Ele só fazia cirurgia pelo SUS. Ele não. Ele não é. Ele não. Ele não atendia. Só particular. Ele não atendia pelo SUS. Mas ele conseguia fazer operações pelo SUS. Pela Santa Casa. E eu trouxe para a minha cidade. Que era Penápolis. Eles me enrolaram 9 anos. Até que. Mas na nossa vida. Tem as pessoas ruins. Como esses governos. Como esses enfermeiros. Como tudo. Eu tinha um rapaz lá. E ele me chamou. Falou assim. Fia. Você nunca vai operar. Você nunca vai operar pelo SUS. Sabe por que você nunca vai operar pelo SUS? Porque sua cirurgia é cara. E eu estava com 100 graus em cima. 95 e baixo. Eu estava totalmente torta. E ele disse para mim assim. Você não vai operar pelo SUS. Porque sua cirurgia é cara. Você vai ter que entrar na justiça. Aí ela vai. E eu. Totalmente com medo. Totalmente desesperada. Procurar uma OB. Procurei a OB. Eles terminaram advogado. Para mim. Cheguei no advogado. Ele deu entrada na minha cirurgia. Com sete dias saiu. Falei. Pronto. Vou operar. Ó. O juiz determinou que ele era incompetente para julgar casos de outra cidade. Porque o meu município era de Penápolis. Ele era juiz de Penápolis. Ele não era juiz do estado. E nem juiz da região. Ele só era apenas juiz do município. E minha cirurgia aconteceria em Aracatuba. Então, ele não tinha competência para dizer que Aracatuba era obrigada a me operar. Porque eu só poderia operar em Aracatuba. Por que, gente? Deixa eu explicar. Porque eu só poderia operar em Aracatuba. Porque o transformador de cirurgias aqui de Penápolis só aguenta nove horas. E minha cirurgia passaria de nove horas. Seria no mínimo treze horas. Então, eles não aguentariam mais que nove horas. Então, se desse algum problema de força de luz, eu morria. Depois de nove horas. Não aguentaria. Então, assim. Para a precaução, eles teriam que fazer Aracatuba. Aracatuba, que era mais seguro. Porque lá passa de quinze horas, eu acho. O transformador. Então, lá seria mais seguro para a minha cirurgia. E eu dei entrada na justiça. O juiz disse que ela era incompetente. Que não podia julgar o meu caso. Foi para São Paulo. Durou quatro anos. E nesses quatro anos, eu voltei. Peguei outra guia. Que eu tive que pegar outra guia de cirurgia. Olha só que falta de respeito. Eu tinha uma guia. O SUS perdeu. Não perdeu nada, né, gente? A gente sabe que ele não perdeu. Eles perderam. Eu tive que voltar. Pegar uma segunda via. anexar. O meu advogado teve que anexar no processo. E eles continuaram me enrolando. Aí, eu já tinha perdido as esperanças. Já falei. Gente, eu fiquei triste. Falei. Ah, vou ficar assim mesmo. Aí, nisso. Olha só como que é. No meio do processo. Olha só como a justiça. A justiça determinou que eles operassem. Eles negaram. Porque ela é minar. Eles não fizeram isso. Eles me mandaram para o hospital das clínicas. Eles me encaminharam. Não foi nem meu médico. Não foi nem a justiça. Os safados me encaminharam. Para não ter que bancar. Me encaminharam para o hospital das clínicas. Eu, como uma pessoa que queria operar. Que queria ser uma pessoa... Que eu achava que seria uma pessoa melhor. Mas depois a gente descobre que é caráter. Que é uma pessoa melhor. Não é a gente sendo certo. A gente tendo o corpo perfeito. Não tendo. O padrão, né? Eu queria o padrão. Eu fui encaminhada para o hospital das clínicas. Lá fui maltratada. Lá eu fui tratada como lixo. Eles me disseram que eu não... Que minha escoliose não era para eles. Olha só. Não era para eles. Eu fui na IOT. No hospital das clínicas. Eles me disseram que a minha... Que o meu grau de escoliose... Minha tortura não era para eles. Que era para eu voltar e passar para o meu médico. Que não tinha casos assim. Que eles não me operassem. E se eles me operassem, eles iam me deixar aleijada. Olha só. Tanto o Unicamp também disse isso, viu? Eu voltei. De novo, os safados mandaram para Bragança Paulista. Olha onde que Bragança Paulista tinha médicos a essa altura. O mesmo médico que tinha feito... Outro médico que tinha até bem estudado no hospital das clínicas. Falou que eles iam me deixar... Aleijada. Que eles não iam conseguir fazer a minha operação. Que eles iam me deixar aleijada. Que eu ia ficar... E olha, fica assim. Como diz. Foda-se. Você fica assim. Eu cheguei transtornada. Minha mãe teve que me ajudar. Porque eu cheguei transtornada. Que era para mim ficar assim. Que se fudisse. Ele não estava nem aí. Porque ele estava perfeito. Então, eu fiquei transtornada. Minha mãe foi lá. Me ajudou. Me deu atendimento psicológico. E falou. Vamos voltar no Dr. Creiton. Porque não é isso que o Dr. Creiton fala. Dr. Creiton Bressan. De Aracatuba. Eu voltei nele. Falei. Dr. Creiton. Expliquei a situação. Chorando. Ele falou. Não. Eu já falei. Para mim, eu te operar. Eu preciso de um potencial. Esse é um tal de potencial evocado. O que é potencial evocado? É que no meio da cirurgia. Eles monitoram os seus nervos simfáticos. Porque se ele faz alguma coisa de errado. Corta alguma coisa. Dá problema. Você fica aleijada realmente. Então, isso é uma segurança. Mas eu te opero. Falei. Tá bom. E voltei. Falei para o meu advogado. E meu advogado anexou. Isso tudo eu fazia de ambulância. Com nove pessoas na ambulância. Minha coluna estava sem grau. E eu ia de ambulância atrás, gente. Com nove pessoas. Muitas das vezes a gente ia assim. Um espremido no outro. A falta de desrespeito com o governo. Que o povo lembe hoje. Fica brigando. Quero votar em um. Quero votar em outro. Toma vergonha na sua cara. Que eles não estão nem aí para você. Eles não estão. Como não estava nem aí para mim. Eu peguei. E aí eu dei entrada. Já tinha desistido. Eu falei. Isso não vai sair. Chegou em 2013. No final de 2013. Eu fui passar no médico de rotina. Falei. Ah, vou passar nele. Para ver como que está. Já estava com 100 grau. Descoliose. Passei no Dr. Creito. Cheguei lá já. Uma consulta de rotina. A mulher me deu parabéns. Só que eu achei que fosse parabéns pelo meu aniversário. Que eu faço em dezembro. Aniversário. Eu tinha em novembro. No final de novembro. E ela falou parabéns. Eu falei. Obrigado. Mas o meu aniversário é o mês que vem. Ela falou. Não. Eles deram o orçamento. Deram o orçamento para você. Do orçamento dessa cirurgia. Pediram para o Dr. Creito. Eu falei. Ah, 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 ah. Isso daí não existe. Porque da outra vez eles fizeram isso também. Me enganaram. Era só enganação. Para fingir para a justiça que estava fazendo alguma coisa. Ela falou. Não. Dessa vez vai sair. Eles deram o orçamento. Eu sem acreditar. Sentei. Esperei. Minha vez. Entrei. E eles. Eu peguei. Falei assim. Eu cheguei no meu médico. Falei. Doutor. O que está acontecendo? Ele. Ah, eles pediram o orçamento. Eu dei. Você vai operar em janeiro. E era já novembro. Falei. Não. Em dezembro você vai operar. Falei. Não. Em dezembro. É final de ano. Ó. Agora eu vou determinar. Eu vou determinar. Quando eu vou operar. Não são eles. Não são eles que vão determinar. Aí ele deu risada. Falei. Depois a gente vê com a agenda do cara do potencial evocado. Porque eu estou todo dia aqui. Eu te opero todos os dias. Eles me ligaram em dezembro desesperado. Que eles precisavam operar. Senão eles iam tomar multa da justiça. Porque já tinha demorado. Tinha passado-se dez anos. E quatro anos na justiça. Eu falei para eles. Não. Só vou operar em janeiro. Só tenho agenda em janeiro. Para quem vocês fizeram esperar dez anos. Vocês vão esperar agora. Eu só vou operar em janeiro. Vocês vão agendar qualquer dia de janeiro para mim. Mas em dezembro. Não. Mas você tem que operar. Porque a gente pode. Se lasque para a multa. Eu quero que vocês se ferrem. Eu só vou operar em janeiro. Não existe isso. E chegou. Em janeiro. Eu operei. E depois. Para não ficar muito grande. Que já está 15 minutos. Eu vou gravar a parte dois para vocês. Vou contar como foi minha cirurgia. Pós-cirurgia. Vou contar para vocês. Como eu fui parar em uma faculdade universitária. Como eu sou formada hoje. E como eu consegui o meu benefício. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Meu benefício assistencial. Que foi um professor que era juiz federal. Me ajudou. Eu posso contar para vocês. Que ele me encaminhou. Me deu as estruturas. Para mim. Correr atrás do meu benefício. E eu vou contar tudo para vocês. Vai ter uma parte dois sobre isso. Obrigada. Até a parte dois. Assistem. Essa é a história da minha vida. Tchau. 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 Tchau.